A TV Calunga está aqui com o meu amigo Mug Canadio. Para quem não conhece, essa é a personalidade mais importante do áudio brasileiro no mundo. Que sorte a minha estar com você aqui na TV Calunga, hein, rapaz? Que sortudo que eu sou, hein, galera? Mas enfim, velho. Mug, eu queria primeiro lhe agradecer essa visita, o que você fez pela gente aqui, rapaz. Foi um negócio de coração. De coração foi o que eu fiz. Fiquei de maior prazer estar com você aqui, estar com a tua família aqui, que é gente espetacular. Você é uma pessoa do bem, eu quero muito. Além de você ser uma pessoa do bem, que eu quero muito, e é um cara muito competente, muito capaz, eu sempre tenho um respeito muito grande pelo teu trabalho. Muito obrigado, Mug. Mas enfim, Mug, eu queria que você falasse aqui para a galera da TV Calunga. Quando é que você veio para cá? Quando é que você conheceu o Bruce? Bom, eu vim para cá há muitos anos atrás, né? Eu vim para cá, eu cheguei aqui em 79, foi a primeira vez que eu vim para cá. E para quem pensa em mim, para os Estados Unidos, eu cheguei aqui numa época de uma crise na mercado da música muito maior do que a gente está encontrando hoje em dia. E na época que acabou a música de discoteca, disco como se tinha acabado, Los Angeles estava. Para encurtar, porque ainda tinha que falar muito, né? Muito antes eu consegui um emprego no estúdio, fazer entrega de caminhão, fui entregador de sanduíche macrobiótico, fui guia de cego, fui tudo e que tu possa imaginar para poder chegar e ter oportunidade de um dia trabalhar no estúdio, depois desse estúdio conseguir uma posição no outro. E aí quando eu senti que depois de me formar eu já tinha aprendido alguma coisa, né? O princípiozinho, né? O que a gente está aprendendo hoje mesmo, eu aprendi tanta coisa boa. A gente está sempre aprendendo coisa nova. E você está gravando aqui um projeto, né? Eu estou fazendo um projeto do Nathan Easton, aqui agora, estou aqui, o disco novo dele. E aí eu voltei para o Brasil, fiquei alguns anos lá e vinha muito trabalhar aqui. E fui trabalhando a Som Livre há muito tempo, fui supervisor da Som Livre, onde eu tive o privilégio de trabalhar com tantos artistas maravilhosos, tanta gente bacana, que eu tive que, poxa, que sorte a minha, rapaz, tanta gente maneira. E quando eu voltei para cá, para os Estados Unidos, em 88, um dos projetos que eu fiz, entre outros, no início, foi o projeto com o Sérgio Mendes, que foi aí que eu conheci o Bruce Soudin. Que era meu ídolo, mas não era meu ídolo por causa do... Do Michael. Do Thriller, do Michael. Não. O Bruce Soudin já era meu ídolo quando, em 1971, o que a maior parte de vocês aí nem é nascida... Exato. Eu escutei o trabalho dele e já fui, naquela época, procurar saber quem era, porque era uma coisa que me chamava muito central. Era referência. Que foi de um grupo chamado Shy Lights. E a música era, chama-se The Letter, e a outra foi Coldest Days of My Life. Eu falei, caraca, que som é esse? Fiquei chapado. E aí, coisas do Duke Ellington, que eu escutei, coisas do Count Basie Orchestra. Isso muito antes de eu saber que era esse Bruce Soudin, era o Bruce Soudin que fez o Michael. Mas aí, já na minha volta, eu já sabia, obviamente, né? E que privilégio meu por ser amigo de um meu maior ídolo, né? O cara que eu tenho o maior respeito. Falei com ele até semana passada. Ele mora na Flórida, ele não mora mais aqui. Mas é um queridaço, é um cara com... Que todo dia que eu escuto o trabalho dele, eu aprendo uma coisinha nova, né? É isso aí. Tá vendo aí? É isso aí. Todo dia. Mas, Mugo, outra coisa que eu queria saber de você. Depois que apareceu o Carlinhos Brau, apareceu o Sérgio Mendes e Alfredo Moura, né? Que espetáculo. Esse Grêmio aí mudou muita coisa pra você? Olha, o seguinte, rapaz. Mudou e não mudou. Mudou no sentido de que o Sérgio é um cara muito respeitado aqui nos Estados Unidos, né? E o disco que a gente fez, que foi a minha primeira indicação pro Gameplay, foi o Brasileiro. E é um disco que ficou muito famoso no meio, né? Todo mundo que vinha aqui nos estudos, todo mundo, todos os músicos, Jack Porcaro, que tocou no disco. E tanta gente... Bom, o próprio Nathan, que eu tô fazendo o disco dele agora, tocou no disco brasileiro. Então, as pessoas andavam com o disco no embaixo, no embaixo do baixo. Porque tinha uma força musical muito grande, né? Era uma experiência nova pra todo mundo que tava escutando. Então, nesse aspecto, sim, muitas pessoas passaram a conhecer o meu trabalho em função desse trabalho... Que bacana. Que a gente fez com o Sérgio. E por falar em seu trabalho, pra uma galera que assiste, que não conhecia você, que passou a conhecer agora, eu queria que você desse uma dica importante, Mug, pro trabalho, pra soar bonito como o que eu escutei aqui na sua sala de mix. Olha, deixa eu falar. Na verdade, eu tenho... Você vai ter que me mentir, eu vou ter que dar duas dicas. Uma só, não dá pra... A primeira dica que eu vou dar, e a mais importante de todas, cuidado com a audição. Muito cuidado com a sua audição. Ouvir alto é muito bom. Mas procure, existe uma tabela de por quantos minutos você pode expor a tua membrana, dependendo de quanto dB SPL você tá. Isso é o mais importante de tudo. O discurso tá alto, é muito bom. Mas é muito perigoso. A hora que a tua audição fica comprometida, ela fica comprometida pro resto da vida. Ela não volta mais. Então, essa é a primeira observação que eu tenho que fazer. Cansei de ir pra concertos, show de música, sobretudo no Brasil, que se toca muito alto, e quando não tinha meu protetor de ouvido, eu pedia pro pessoal assim, me empresta cigarro. Eu nem fumava, mas me empresta cigarro. Aí pegava outro, eu pegava, tirava o filtro, colocava no ouvido. Não é o ideal, mas é melhor. Filtra 8 dB só. Óbvio que não é ideal o ideal, mas é melhor do que nada. Exatamente. Essa é a primeira. A segunda sugestão que eu dou, não é conselho não, é sugestão, é o seguinte. Crie o hábito e o exercício de escutar música de todo mundo. Escutar música. Você vai chegar, vai separar meia hora, 40 minutos por dia, vai sentar pra escutar música. Escutar música clássica, rock'n'roll, música da Bahia, bossa nova, qualquer. Não interessa, não tem um estilo só de música. Porque eu, graças a Deus, tenho o privilégio de trabalhar. Acabei de tocar agora pra ele um disco de rock'n'roll. Estou fazendo um disco de jazz contemporâneo. Logo depois vou fazer um disco latino. Logo depois vou pro sul do Brasil. Isso exatamente porque eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande pra não se deixar atrelar a um formato musical. Porque a hora que você faz isso, quando o formato musical perde a popularidade, você perde junto com ela. Poxa. Muito importante. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que sobreviver. Se o momento que você tá fazendo é o tipo de música que é aquele que é o que tá em moda, é o que tá popular e é o que tá pagando as tuas contas, tá tudo certo. Mas não fique só nisso, porque daqui a pouco isso acaba, então. Vai escutar um concerto, vá pra uma sala de concerto, vá pra um teatro municipal, da onde você estiver, escuta uma obra clássica, acústica. Equilibra, faz uma calibragem na tua audição. Então, senta num lugar bom na frente de uma orquestra e tenta entender o que é que tá tocando o primeiro violino, o segundo, a viola, o cello, o baixo. Isso é tão valioso. Não adianta nada você ter uma Ferrari se o combustível que você põe dentro dela é de baixa qualidade, teu carro não vai andar. E é quem tá aqui, né? Exato. E isso é a tua experiência sônica, a tua memória auditiva. Esse aqui, pra mim, é o conselho mais valioso. Falar qual microfone, qual caixa, qual preamplificador. Olha, eu posso falar aqui 50, mas primeiro que muitos microfones que eu vou falar, vocês podem não ter pra utilizar, alguns dos preâmpios você pode não ter pra utilizar. Então, e não é isso. Eu acho que o mais importante é você ter a capacidade auditiva pra fazer o julgamento, pra usar da melhor maneira aquilo que você tem disponível. Isso é que é o mais importante. Porque também não adianta usar essa desculpa que eu tô gostando. Ah, mas eu não tinha outro, por isso que tá distorcido. Não, não vem com esse papo, não, porque isso não cola. Quando distorce é porque você ouviu que distorceu, mas isso é ok. Então, é muito importante. Distorção não importa ser análogo ou ser digital. Não interessa. Profissional, nosso negócio, isso não pode acontecer. Se acontecer por acidente, aconteceu por acidente. Mas, eu digo, no nosso ofício, a gente tem o comprometimento de tomar conta dessas coisas. Agora, vai escutar música todo dia. Compre um excelente fone de ouvido, escute baixinho, vocês não fazem ideia. Mas o baixinho que eu tô falando é muito baixinho. Assim, quase que é o ponto de você não conseguir escutar. Vai escutando os planos, né? Pra você entender, porque a tua audição abre de uma maneira natal e você começa a entender como é que as coisas musicalmente funcionam. Que beleza. Essa é a melhor coisa que eu posso... É o que eu faço todo dia. Mugão, obrigado. Calunga, obrigado a você mesmo. Um abraço. Ô, maravilha. Cara, obrigado mesmo, do coração, cara. Obrigadão mesmo. Que sorte a minha, né? Tá com o Calunga aqui direto. Beleza. Da United Recording, que era o Ocean Way. Pronto. Aí, um abraço pra TV Calunga, hein? Aí, valeu. Ô, Mugão. Mássaka. Mássaka.